Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse traje incrível de nome Heróis da Guerra Ateniense Heróis de Guerra Ateniense na verdade Galera, esse traje ele é moldado em caçador Ele é um traje de caçador E é o mais procurado para quem gosta desse tipo de equipamento Eu particularmente estou jogando de caçador agora E foi uma das melhores buscas que eu fiz no jogo Bora lá, vamos conhecer? Bom, para a gente conseguir essa belezinha A gente tem que eliminar mais uma ramificação do culto do cosmo A ramificação Liga de Delos Mas antes, já assassina o like aqui sem medo Vai lá, ajuda, fortalece o canal Dá essa ajuda para nós E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá E você gostando, se inscreva É um prazer que você esteja aqui conosco também Bom galera, o primeiro membro do culto aí É esse carinha, olha só Brizon E ele vai estar nessa região, pessoal Fica dentro de um acampamento, tá? De um forte, na verdade E basta você chegar lá, não tem segredo É só chegar e executar o personagem Esse cara, ele tem em seu poder As manoplas, né? Aí, do herói ateniense O próximo membro do culto, galera É o comandante Rexenor E pra gente encontrar ele Temos que ir até Atenas, tá? E lá, falando com Aristófanes Vamos encontrar uma missão de nome Uma vida de teatro para mim Nessa missão aí O Aristófanes, ele está pra realizar um teatro na cidade, né? Pra queimar a imagem do regente atual Só que o seu melhor ator desapareceu Então a gente vai ter que encontrar o cara Durante a missão Uma submissão vai aparecer Por nome perto da Musa, tá? Nela a gente vai encontrar com a Ekaterine E essa mulher nos vai encomendar A morte do comandante Rexenor Só seguir o local no mapa Matar o maluco e já era Em seu poder Temos aí O cinto, né? De herói de guerra ateniense O próximo cultista Se chama Podarkis, tá? E ele é líder, tá? Ali da região de Mykonos Ok? Então você vai velejar até Mykonos Lá tem uma missão de nome Problemas no Paraíso E acontecem algumas coisinhas bem legais ali Então eu não vou contar pra vocês Não vou passar e mostrar aqui no vídeo Pra não dar spoilers, tá? Depois dessa missão Problemas no Paraíso Outras missões vão surgir ali E você vai fazer todas No final delas Você vai ter que assassinar o Podarkis E então conseguir as botas de herói de guerra ateniense O torso do nosso traje especial Vai estar em poder de um carinha por nome Lobatz E ele vai ficar ali numa ilha De nome Lêminus Chegando lá É só se dirigir pra esse... Não é castelo... É um forte Pra esse forte Agora só nos resta Pegar o Capuz, né? Que está aí em poder de Cronos O Touro Bora lá Esse cara vai estar na região de Lesbos Lá em cima no mapa No canto superior direito Ele vai estar descansando Numa tenda Cara É só chegar e matar É muito rápido e muito fácil Já era Temos em mãos Todas as peças Do nosso traje herói de guerra ateniense Bora vestir Galera, olha aí Que beleza é esse traje herói de guerra ateniense Cara Na boa Lembra um assassino? Sim E ao mesmo tempo Um arqueiro dos brabo Muito lindo, cara Muito lindo mesmo Vamos dar uma espiadinha nos detalhes Galera Cara, esse traje, né? Ele, o complemento dele A arma dele Especial É um arco, cara É um arco por nome Arco de Paris E pra você conseguir Obviamente Você tem que derrotar O líder da ramificação Que no nosso caso É nada mais Nada menos Que o Cleon, cara Vocês já conhecem ele Esse cara chato Pra caramba Que conhecemos logo no comecinho do game Causando lá em Atenas Bom Pra você encontrar com ele Galera É só você seguir a história Beleza? Não tem atalhos Lá no finzinho da história Quase que na conclusão do game Você vai estar em uma batalha Esse cara vai fugir Ele vai estar lutando ali na batalha Vai fugir de você Basta você correr atrás Pegar ele E matar Pronto Ele vai dropar pra você O arco de Paris Esse arco possui 17% de dano de assassino 12% de velocidade de carregamento de arco E o seu entalho especial É 20% de dano Com a habilidade Flechas Fantasmas de Artemis Beleza E os demais atributos? Os atributos do traje em si Bora dar uma olhada? Começando pelas pernas Botas de herói de guerra teniense 17% de dano de caçador 12% de velocidade de carregamento de arco E o conjunto todo Vai dar aí o poder de entalhe Todas as flechas perfuram escudos Cara, isso é o que eu mais adoro nesse traje Velho, é muito bom não ter defesa com o seu inimigo Sem contar que você pode melhorar ainda Colocando um atributo extra O cinto de herói de guerra teniense 17% de dano de caçador Mais 30% de dano por disparo na cabeça Ótimo O torso lendário do herói de guerra teniense Vai dar também 17% de dano de caçador Mais 12% de dano com disparo carregado de arco Os braceletes, né? No caso aqui, manoplas de herói de guerra 17% de dano de caçador 12% de dano com habilidade de avassalamento Muito bom Pra finalizar, nós temos o capuz 17% de dano de caçador também Mais 24% de danos em soldados espartanos Obviamente, você tá usando um traje lendário ateniense, né? Faz sentido esse atributo Bem legal E aí fica a dúvida, né? Se vale ou não a pena Ter aí um set focado em caça, né? E se dá muito dano Os atributos e tal Mano, enfim Quando você tiver com nível alto Já com todas as peças Com atributos diferenciados colocados Mano, é sério Vale muito a pena E a prova disso, mano Saca aí Cara, é muito legal você jogar como caçador Eu tô viciado E quando eu pego pra lutar corpo a corpo Eu me perco todo já, cara Verdade, velho Bom, pessoal É isso aí Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de deixar o seu like Compartilhar com os amigos Comentar também no vídeo Pro YouTube não entender que você é um bote E aí acabar mandando você embora do canal Por falta de interação, tá bom? Não se esqueçam de participar também dos grupos de WhatsApp O link tá na descrição Na descrição você também vai encontrar o link Pra participar do sorteio No qual nós estamos fazendo Junto com a equipe da Vulcano Criptomoedas Que vamos sortear aí Pra quem tem PC, tá? São 4 cards de 20 dólares Cada um pra uso na Steam Então vai lá, dá uma olhada Participa e fica na torcida Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!